Este sábado dia 13 foi instituído pelo governo federal o dia nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti. Em Sorriso uma força tarefa foi montada que dará início amanhã a uma série de multirões em alguns bairros da cidade em pontos estratégicos. Para reforçar a ação, 10 soldados do exército brasileiro estarão nas ruas de Sorriso. Hoje eles vão estar chegando ao município, são 10 militares do exército, que eles vêm aí para fazer uma força tarefa para ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti. E amanhã nós vamos estar fazendo o dia D, que nós vamos fazer um multirão em alguns bairros da cidade. E eles vão estar junto com a gente para estar ajudando aí para a eliminação de focos. Como é que vai funcionar essa ação? Os agentes e o exército estarão visitando as casas para ver como é que está essa situação. Isso, vai ter uma equipe que vai estar passando nas ruas dos respectivos bairros que nós iremos fazer, porque também a cidade é muito grande e a gente não consegue fazer tudo de uma vez. E eles vão estar passando nas casas para recolher os lixos, possíveis focos também. E eles vão estar junto também para ajudar e também para orientar a população. Além do exército, a força tarefa conta ainda com a polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, defesa civil, entre outros órgãos envolvidos com a segurança e a saúde pública. Eles irão às ruas e às residências para distribuir material impresso com orientações para a população sobre como manter a casa livre dos criadouros do mosquito transmissor, da dengue, chikungunya e do zika vírus. A gente espera que também a população receba os bens e também vai estar os agentes de endemia e os agentes comunitários de saúde e a equipe da vigilância ambiental. Para a distribuição do efetivo das forças armadas, nessa fase de mobilização, foram consideradas as cidades com maior incidência das doenças transmitidas pelo mosquito e os municípios que contam com organizações militares instaladas.